Hey! Hey! Dessa divina, seja bem-vinda a mais um vídeo e hoje, gente, eu vim trazer como você conseguir o Puff Dourado. Primeiramente, você vai em casa e depois vai em um Pet Shop. Normal, como todo mundo faz. A gente tá demorando pra carregar hoje, hein? Você vai adotar um Puff. Adote um Puff, normalmente. E eu vou escolher um nome. Eu vou escolher isso pra carregar. Pode demorar pra carregar assim mesmo, gente. Depois de carregar, gente, eu vou escolher, deixa eu ver, vou escolher um Puff... um Puff Gato. A 800 de mais anão. Deixa eu ver, eu vou escolher o Preto. Vou clicar em adotar. Vou colocar o nome de Abraim pra mim em Managenar. Ou em Managenar. E vou em adotar. Após você adotar o Puff, você vai... Espera ele, né? Te abraçar, te amar. Vamos, Puff. Eu buguei aqui, gente. Eu não sei se é minha... Acho que é minha internet, gente. Hoje não é um bom dia pra gravar. Meu Deus, eu tô à borda ali. Ai, gente. Que ódio. Demora pra carregar. Aí você vai vir aqui, ó. Você vai dar um Puff. Ó, o primeiro selo. Primeiro selo de escavação. Gente, tá muito bugado. O Puff não tá nem escavando. Ele tá escavando, mas não tá parecendo que tá escavando. Muito bugado. Tá, gente? Eu não vou desligar a gravar esse vídeo. Pronto, gente. Agora foi. Aí você vai vir e vai ir aqui. Clicar nessa alavanca. Não vai puxar, viu? Porque eu fiquei umas meia hora puxando isso. Você vai clicar. Aí ele vai comer o... O... Puffito, né? Tá mostrando ele aqui comendo, entendeu? Era pra mostrar, mas o meu tá bugado. Ele tá mostrando lá. Ele tá comendo. Ele tá bugado. Tá ótimo. E vai aparecer isso. E eu já consegui três pepitas de ouro sem fazer nada. Então, tipo assim, já começou. É só você ir passeando. Agora vamos passeando. Pra ele coletar os bagulhos. Ó, tá bugado. Tá bugado. Tá bugado. Então, vocês devem fazer o quê? Continuar andando continuamente. É passeando pela ilha. Sempre se movimentando. Pra obter as pepitas de ouro. Mas se você está parado em somente um lugar, você não vai conseguir. É bem fácil. É bem divertido. Quando você tem alguém por perto pra você conversar. E você aproveita pra fazer o selo. Também forçar teu puff, como eu estou fazendo. A encontrar pepitas de ouro. Às vezes ele não pode encontrar. Mas se eu forçar ele a encontrar. Enquanto isso, eu fui fazendo vários selos bem fáceis de fazer. Enquanto eu vou me movimentando. Sempre andando. Pode ser na mesma sala. Pode trocar de sala. Mas sempre andando. Movimentando-se. Pra tentar encontrar a pepita. Porque o puff. Sempre localiza a pepita. Quando se movimenta. E após encontrar as 15 pepitas de ouro. Vai abrir. As informações. A tabela de informação. Pra você ir pra mina. Você clica em ir pra lá. E clicando. Chegando lá. Você vai ir. E você clica em cima do. Do chão de dourado. Na britadeira de. Dourado. Pra conseguir o puff dourado. E eu coloquei o nome da Alyssa. Que se inscreveu no canal. Mas eu acho que ela ainda é mais inscrito. Então é isso aí. Pra conseguir o puff de ouro.